Por amor ao Galo, seja sócio Galo na V. O Atlético anunciou na manhã desta sexta-feira mais um grande parceiro. A partir de agora, a Gerdau, empresa do ramo de produção de aço, estampará sua marca na camisa das categorias de base. Uma parceria que vai trazer recursos para trabalhar o lado social e esportivo na formação de atletas. Duas marcas registradas da gestão do presidente Sérgio Coelho. É uma data importante para o Clube Atlético Mineiro, muito importante pessoalmente para mim, porque sou uma pessoa da filantropia e hoje aqui a gente faz uma parceria onde a Gerdau investe em patrocínio na camisa dos jovens, que é o nosso futebol de base. E além disso, ela está fazendo também uma grande parceria destinando recursos do incentivo fiscal para a nossa instituição, que com esses recursos faremos muitas ações sociais importantes para a nossa sociedade, importantes para os nossos jovens e importantes para todos nós que gostamos de fazer o bem às pessoas menos favorecidas. Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, também destacou o acordo firmado entre gigantes nacionais. Acho que é uma parceria de aço, né? É um momento importante para nós da Gerdau, que a gente completa 120 anos. Duas instituições centenárias, vencedoras, com olhar para o futuro. Nada mais natural do que a gente se associar a instituições que aprezam pelo compromisso de futuro, pelos investimentos sociais. Então essa parceria, na verdade, são sementes que nós estamos plantando agora que certamente a gente vai colher muitos frutos no futuro. Não só para as duas instituições, mas principalmente para as crianças e para os jovens que através desse projeto se tornarão os cidadãos melhores, né? Poderão no futuro serem atletas vitoriosos, mas que pela representatividade que terão poderão exercer mais influência na transformação tão importante que a gente precisa ter nesse país. O local escolhido para apresentar a parceria não poderia ter sido melhor. A Arena MRV, futura casa atleticana, que recebeu cerca de 3 mil toneladas de aço da Gerdau para toda a estrutura de fundação. As fundações da Arena MRV foram todas feitas com aço produzido pela Gerdau aqui em Minas Gerais. São 3 mil toneladas de aço que foram produzidas na nossa planta em ouro branco. Então uma fundação sólida que certamente fará com que a Arena seja uma grande referência em todo o mundo. E é uma das maiores já firmadas pelo clube dentro da lei de incentivo ao esporte. Primeiro é uma parceria que tem um cuio muito diferente, né? Vem de uma web incentivada, que é importantíssima, é fundamental para o clube para investir nesses novos talentos que vem. E o galo, dentro da nossa gestão, vocês sabem, desde o futebol de base até o profissional, dentro e fora das quatro linhas a gente vem fazendo um excelente trabalho. E parcerias como essa só corroboram para que a gente continue nessa linha que nós estamos de ter parceiros estratégicos para o clube, gerar novas receitas e mais do que isso também é lançar novos talentos, revelar novos talentos, que é uma importante fonte de receita hoje do futebol. E a Gerdau vem para realmente deixar o galo cada vez mais forte. E a Gerdau vem para realmente deixar o galo cada vez mais forte.